Salve rapaziada, bom dia galera, tudo certo? Guilherme Vlogs começando mais um vídeo pesado aqui pra vocês família, cê tá doido? Tô até meio empolgado já, saudade de fazer os conteúdos, cê é louco. Rapaziada, hoje eu tô num naip diferenciado aqui, cê tá doido. O cara é louco, rapaziada. Já começa naquele modelo. Família, seguinte mano, voltei com os videozão aí, certo? É... não sei como que vai tá o... a qualidade do áudio aí, as coisas certinho. Mas, coloquei aqui a GoPro Zono no cap, tamo fazendo as entreguinhas agora. Tamo nas entreguinhas de marmita, rapaziada, fazendo... fica aí, foda, ó. Chama. Não sei como que tá a qualidade aí, mas... Alguns lugares, galera, não vou ter como gravar pra vocês. Entrar de capacete, lógico, né? Por exemplo aqui, aqui é um posto, entendeu? Então não vou ter como. Já volto falar com vocês. Rapaziada, então é isso, mano. Vamo lá. Acelerar. Já fiz a entreguinha aqui, certo? Vamo lá. Outro endereço agora. Galera, é aquilo que eu falei. Tem certos lugares que eu não vou conseguir gravar pra vocês. Mas, mano, tamo voltando com tudo aí, família. Vocês gostam desse tipo de conteúdo aí, mano? Deixa aqui no like, se inscreve no canal aí, certo? Guilherme Vlogs aqui na Tima novamente, hein? Só pra quem tava com saudade. 150ona, braba das entregas. Só causando, ó. Só nos tirinhos, rapaziada. É, look. Marcha acima de marcha. A pega já tá nas costas. O lugar que eu tô fazendo entrega ali é bem tranquilo, rapaziada. Então, tipo assim, não vai ter muitas entregas, mano. Pode geralmente ser isento, né? Mas é isso, mano. Não sei como tá a qualidade de som também. A gente vai ajustando aos poucos. Incentiva a gente aí curtindo o vídeo. Comentando bastante. Beleza? Já conheço a tamarana como se fosse minha casa. Tanto rodar aqui, velho. Cê tá doido. Então, vai pra gente aí顆 aqui sem aika. Dois, gente. Vamos fazer isso aí. Vamos lá. Vai pra gente aquiать aqui. Vamos achar, rapaziada Segunda entreguinha Já fui ali, já busquei mais A vantagem é que é tudo perto aqui, mano Isso é doido, é tudo do lado Os motoboys, vida louca Travessam tudo, tá nem aí Pode achar número Vou entregar aqui nessa padaria mesmo Coloquei aí em casa, mas padaria Vai aqui mesmo Trânsito lento é que foda, mano Nossa, é louco Entrega tem que ser rápido Pode ficar moscando Se chegar lá já tem uma 5 esperando Então quanto mais rápido você entregar Entendeu? É assim Não é que é correria, família É que é agilidade, a gente chama Entendeu? Tem que ter Acho que vou dar um estralinho depois Aqui não, que é torrado, né? Acho que é aqui, mano Tudo bom? Boa tarde Rapaziada, o negócio é o seguinte, mano Já fiz mais a entrega desse posto O posto aqui é diariamente, rapaziada O posto aqui é diariamente eu entrego ali Agora saiu uma pra Lerroville, mano Então, vou ganhar uma taxinha de frete Pode entregar lá Vai, meu filho Esse cara é do grau mesmo pra mim Vai vendo Bora acelerar pro tal do Lerroville Será que eu dou uns tirinhos, rapaziada? Com a ladinha? Então toma Certo Aperta o rato demais pra mim Ó Preso Lions roaring in the morning sun Searching for a longer day People feeling like the light has just come We must never stop the way Birds jumping out of human hand Grasping into a life Life is happy but it's so insane We must merely make So But if you're so mad I'll LacFF Going to Afin Aninja yah pictureso Ghes Sol O Bear Chegamos, família, no posto aqui, ó Bora pra mais um, rapaziada, já peguei mais quatro aqui, já Galera, não sei, mano Eu acho que eu tenho que fazer em duas partes desse vídeo por conta que é muita entrega Então se eu for postar todas as entregas, mano, que eu faço, entendeu? Aí vai dar um vídeo muito longo, entendeu? E eu sei que vocês não gostam de assistir um vídeo muito longo Então fica ruim pra mim pra vocês E aí Tchau.